Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha, tem que estar de volta. Pensou que tinha... Como é que fala? Não, não é? Pensou que... Você não sabe qual é o prazer de estar de volta. Você não sabe qual é o prazer de estar de volta. Galerinha, eu já fiz outro vídeo com a Laura. Assiste que tá aqui, ó. Tá muito legal nesse vídeo. A gente passou trote pra Luciano de Mendes, Leonardo de Castro. Tá maravilhoso esse vídeo. Corre lá que vocês vão gostar. Já vou pedir, antes de começar esse Eu Nunca, pra vocês se inscreverem no canal. Curtiu, comenta, já dá o like aqui, ó, gente. Eu posto vídeo todos os dias, às 5 horas da tarde. Então, se inscreve no canal, porque daí você vai receber a notificação. Você gostou do vídeo? Você assiste. Não gostou, você não assiste. Mas você vai saber qual que é o vídeo que eu tô postando hoje. Preparada? Preparada. Vai lá, Ana. Eu nunca menti passar mal na hora H. Pra não transar? É. Homem, não tem como. Menina, você não quer falar, ai, tô com cólica, tô com dor de cabeça. Olha. Eu nunca usei cueca do namorado. Já. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Eu nunca fiz teste de gravidez. A Laura é maravilhosa. Melhor do mundo. Eu nunca fui dominado. dominado pra valer, assim, 50 tons de cinza? Não. Não precisa ser espancado. Dominado, né? Algemado. Tipo, só um leve... Putinha, vira essa bunda pra dar uns tapinhas. Não. Não. Não? Não. Nunca te xingaram na hora H? Não. Nossa, que boring. Eu não sei se... Faria muita diferença. Acho que eu me desconcentraria, sabe? Jura? Não faço questão. Olha, pessoal, eu tô com putinha pra lá, tapinha pra cá. Apertadinha o pescoço. Esses dias eu quase morri sem ar. E foi maravilhoso. Eu nunca espiei meus vizinhos. Já. Esses dias mesmo estavam ouvindo, gente, que briga é essa no vizinho? Ah, é verdade. Nossa, não vou especificar. Mas super. Eu nunca usei brinquedos sexuais. Você nunca usou nada? Eu quero muito. Ah, mas e quando você era solteira? Nunca fiz solteira. Não, eu tô falando solteira. Não, nunca. Não, sempre... Não, não sei. Eu me bastei. Mas eu... Não, mas eu tenho curiosidade. É por... Por curiosidade. Eu tenho curiosidade e eu vou usar, não tenho problema nenhum. Mas não aconteceu ainda. Quem sabe depois daqui? Quem sabe depois daqui? Não comigo, por favor. Eu nunca tomei calmante. Já. Ah, já. Você é muito ansiosa? Não, mas eu tinha uma... Eu perdi uma cachorra um tempão atrás, uns dois anos atrás. E aí eu não conseguia dormir, não conseguia. Fiquei muito mal. E aí eu tinha que tomar imédia. Menina, eu sou muito ansioso. Tenho DDA, tudo. Aí às vezes eu acordo daquele jeito. Aí já tomou óbvio com calmante, então não consigo. Parece que vou explodir. É bom, não é? Mais ou menos. Nossa, Ana Paula já... Lembra uma vez no Carnaval que eu tive um ataque do pânico na Paula, que ele tava no Chava Ana Paula, pelo amor de Deus? Me arruma um calmante. Mas agora você falou que é maravilhoso o calmante. Ah, o calmante é maravilhoso. O calmante é maravilhoso. Ai, é uma delícia. Amiga, pode cair o muro. Cair tudo que falou. Beleza. Se não acabar, me liga amanhã. Eu nunca dei meu telefone falso. E a dica é trocar só um número. Porque daí você fala Ah, errei. É. Você fala assim Ah, 999, 79, 7, em vez de 3, 7, 2. A gente só o final. Mas esse não é o teu, né? Não. Ah, bom. Por esse teu rolo aí. Maravilhosa. Eu nunca falei com dois contatinhos ao mesmo tempo. Já. Antes, né? Antes. Olha, o meu acabou. Antes que agora essa menina é uma mulher respeitada. Acabou? Acabou. Ah, foi leve. Foi leve. Olha, fala pra mim um palmo pro você pra acabar. Eu... Nunca deixei cocô na privada. Porque não bateu a descalga assim, ó. Cara, você acredita que eu nunca deixei? Eu sou super... Eu sou virginiana. Eu também sou virginiana. Você me falou. Você faz dois. Mas aconteceu já. Meu não. Não dá a descarga. O que você faz? Ah, de não dar a descarga? Porque não foi. Você faz cocô, não dá a descarga. Amiga, você não sabe o que aconteceu comigo lá na Paula rindo. Ela faz isso sempre, né? Quero matar na Paula. Foi... Eu já peguei com o saquinho. Eu já peguei com o saquinho. Você faz? Foi assim. Peraí. Ai, que mojo. Você pegou com o saco a bosta? Por que você não deixou a bosta lá? Porque eu não lembro qual é a situação, mas era uma situação que, tipo assim... Tinha gente. Tinha gente, tipo, próxima. Entendeu? Ai, como é que você pegou com o saco? Tinha um saquinho lá, não sei como. Tinha um saquinho que eu peguei e jogando lixo. Imagina, eu tô tendo aqui, Ai, que mojo. O que que eu faço? Deixa aqui, pega um... A gente joga. Mas não tinha como. Miga. É tipo assim, na casa do menino que eu tava ficando. Uma hora é isso. Fui numa boate gay. Você lembra das casas ou na Paula? Você faz em todos os boates gay. Eu faço. Eu com nervoso, uma boate gay. Fui na boate gay, entrei no banheiro. Fui fazer, fiz. Olha que eu vou sair do banheiro, não tinha água. Não é que não ia. Não tinha água. Eu fui correndo, que eu vou correndo fazer. Aí sabe quando eu tava lá, eu trouxe, assim, ó. Aquela... Ele trouxe no seco. Eu abri pra sair, quem que ia entrar? O meu paquera. Pois é, nessa situação... Amiga, escuta. Era o meu paquera. O que eu devia ter feito? Meu, tá nojento. Nem consegui fazer xixi, porque só tinha bosta. Não tinha nem mijo, nem água. Ele viu que era uma bosta. Ó, eu não consegui fazer nem xixi, porque tava esse negócio. Não, o que que o povo fez que eu brigando com o menino? Não, não entra. Não, eu vou. Não, não entra. Não, eu vou. Ele ganhou de mim, na briga e entrou. Você acha que eu fiquei com o menino? Não, sabe por quê? Porque toda hora que ele me veio na bota, ele disfarçava. E meio que... Ai, depois dessa, amores. Eu vou lá encher meu copo. Por favor, se inscreve no canal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri